Olá, bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de poder compartilhar alguns resultados da minha pesquisa no Ennampark. É um prazer poder estar aqui mesmo nessa mediação virtual em frente às condições atuais. Espero que todos estejam bem. Me chamo Renan dos Santos Sampaio. Estou desenvolvendo o meu mestrado na FAU-USP, na área de Habitat, sob orientação do professor Paulo César Xavier Pereira. E o que eu trouxe aqui para compartilhar é uma tentativa de apresentar o panorama da construção teórica, na qual nós podemos interpretar a obra do Rodrigo Lefebvre como uma imprevisão do comum urbano, esse pano de fundo teórico que organizou o artigo que foi enviado. O Rodrigo Lefebvre foi um arquiteto militante na resistência à ditadura militar, foi professor na FAU-USP, FAU-SANTOS, e ele é reconhecido pela produção acadêmica e profissional, conjunta com o Sérgio Ferro e o Flávio Império, no grupo que ficou conhecido como Arquitetura Nova, na sua atuação também na Indosservice, como arquiteto assalariado, mas especialmente pela sua experiência com a boldas parabólicas em diversas das casas que ele projetou. Mas o meu foco aqui na apresentação e no artigo é mais na dissertação de mestrado que ele defendeu em 1981 na FAU-USP, intitulada Projeto de Acampamento de Obra, uma Utopia. Nessa dissertação ele defende um modelo de construção coletiva na escala do edifício e do bairro para absorver a chegada dos migrantes na cidade de São Paulo. É um contexto bem específico. É uma proposta baseada no fornecimento pelo Estado de abóbadas pré-fabricadas para constituir um mutilhão pedagógico, através do qual os migrantes poderiam construir suas próprias casas e alguns equipamentos, alguns locais de reunião de apoio no bairro. A chave teórica para compreender o sentido dessa imprevisão na obra do Rodrigo está na obra de um outro autor, na verdade, que é o Henri Lefebvre. É na obra do Henri Lefebvre que nós vamos encontrar os fundamentos teóricos para transportar alguns elementos do trabalho do Rodrigo para além da modernidade, ou seja, para além daquele grande projeto da racionalidade moderna, passando da era industrial para a era urbana, em termos lefebrianos. O objetivo aqui, obviamente, tentando evitar qualquer anacronismo, é o de tentar avançar o conhecimento contemporâneo sobre a obra do Rodrigo numa direção não muito usual. Não é uma abordagem historiográfica da sua produção, mas sim uma tentativa de, por um lado, estender a obra do Rodrigo ao século XXI e, por um outro lado, contribuir na constituição de uma praxis, que teria potencial de ressignificar a atuação do arquiteto. Esses dois objetivos, eles estão auxiliados aqui pelos conceitos lefebrianos, de sociedade urbana, de espaço diferencial, mas eles também passam pela ideia do comum. O comum, nesse contexto, ele contribui principalmente por apresentar a possibilidade de sair de uma oposição dicotômica entre Estado e mercado, em direção a uma dialética triádica das formas de produção do espaço. Então, ao invés dessa oposição entre Estado e mercado, uma relação dialética entre Estado, mercado e comum, a produção do espaço entre Estado e mercado e comum. Essa tríade, ela coloca um outro paradigma de atuação que não está na lógica da empresa e também não está situada na disputa pelo poder de Estado, mas ela está baseada na ação popular, na apropriação coletiva, na produção, apropriação e gestão comum do espaço, numa outra via de interpretação do trabalho, conjunto excedente, inclusive. O comum tem o potencial para enfrentar algumas contradições e contribuir para o conhecimento da sociedade urbana, na medida em que ele também representa uma saída dessa racionalidade moderna e da lógica industrial. Bom, então, o trabalho do Rodrigo apresenta algumas imprevisões, que nós podemos dizer que são elementos que permanecem na era industrial e apostas que não se concretizam, como a aposta no Estado para constituir uma época de transição, a resistência a adotar a chamada autoconstrução como modelo, uma certa abordagem do espaço para um caráter homogêneo, mas há também elementos que se projetam para a era urbana e que utilizam precocemente alguns conceitos do comum. A produção coletiva do espaço, com caráter emancipador, a busca por um desenvolvimento adequado ao contexto latino-americano e brasileiro, e a vontade de constituição de um espaço urbano que seja o espaço do encontro, da presença do outro, da policentralidade, das festas dos desejos, que é o urbano-lefebriano. Então, é isso. Muito obrigado. Olá, eu sou o Michael, sou arquiteto e urbanista, mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano da Universidade Federal do Paraná. Meu trabalho está intitulado como Práticas Insurgentes, Vida Cotidiana e a Questão Urbana entre a Urgência e a Utopia. Ele tem o objetivo de traçar algumas características e pressupostos teóricos sobre as possibilidades do modo de compreensão das práticas insurgentes, apresentando aspectos relevantes à sua leitura e tendo a questão urbana e a vida cotidiana como elementos constituintes das suas ações e desdobramentos. Por conseguinte, buscamos problematizar o papel da arquitetura e urbanismo e do arquiteto neste processo, como também das práticas de ensino e profissional. O trabalho se constitui essencialmente em pesquisa exploratória, delineada por meio de pesquisas bibliográficas e sob consulta de fontes secundárias. Está dividido em quatro partes. Na primeira, introduzimos um pouco do contexto das discussões, a relevância da relação entre os conceitos abordados e o início das nossas problematizações. Na segunda sessão, apresentamos um ponto de vista sobre a compreensão dos três conceitos abordados, entendemos que o urbano e o cotidiano são fenômenos sociais em si, guardadas as suas especificidades, ambos estão integrados aos modos de produção e reprodução sociais, possuem estruturas e dinâmicas próprias, mas que estão relacionadas de forma insociável. Estas duas dimensões são determinantes na organização do espaço-tempo da vida. As práticas insurgentes, por sua vez, se alocam, por um lado, com uma ação direta, agência coletiva e meio de orientação do pensamento, a superação das condições socioespaciais estabelecidas no plano da urgência e do cotidiano. Por outro lado, constroem e potencializam outros princípios e maneiras de se viver, com vistas às formas e aos processos de utopias concretas. Nesse sentido, o fenômeno urbano e as práticas insurgentes tão pouco se constituem sem construir e modificar um cotidiano, uma certa cotidianidade. Na terceira sessão, aprofundamos um pouco mais em como a relação das práticas insurgentes e a visão por transformações dos modos de vida estão alicerçadas na tensão entre as ideias de urgência e utopia. Levantamos a necessidade de compreender sobre que maneira se dá o enfrentamento e a operação das forças reguladoras dos modos de produção e como estes pretendem enquadrar e modular o cotidiano, não deixando de observar as estratégias contra-hegemônicas, a potência daquilo que escapa, que não é capturado e que não opera pela fragmentação do cotidiano. A inversão do olhar para aquilo que escapa é onde reside a possibilidade do novo, a leitura de outros princípios, de outras estratégias de vida. Por fim, na última parte, buscamos apontar algumas implicações da leitura realizada para o debate nos estudos urbanos e os seus desdobramentos para a arquitetura e urbanismo e para as práticas de ensino e profissional. A compreensão de que as práticas insurgentes atuam sobre e por meio do plano do cotidiano, nos revela a natureza complexa das relações socioespaciais e torna explícito a tensão que se estabelece entre a urgência e a utopia numa relação dialética de possibilidades que se movem entre as dinâmicas de inovação e repetição, riqueza e miséria do cotidiano. Embora estejamos afoitos nas necessidades de dar respostas aos problemas diários, a imediaticidade da vida cotidiana também guarda a espontaneidade e os fundamentos para a construção de novos quadros de vida. Isto é, no plano da urgência, que também é o plano do cotidiano, das necessidades, das dificuldades, se trabalha a concretude para o fortalecimento de verdadeiras utopias, como propulsoras e catalisadoras das transformações sociais. Nosso olhar, nosso pensamento e ação devem estar dirigidos a partir daqui, deste lugar, deste cotidiano, para a frente, para outros rumos imaginários. Uma das autoras referenciadas no trabalho, que trata da questão das insurgências, a Mirastab, nos diz que o último reduto da colonização do homem pelo capital é a nossa imaginação. Da mesma maneira, outro autor, Renato Emerson, nos diz que a prova cabal da reificação do capital é quando não conseguimos imaginar as nossas saídas possíveis. E eu finalizo com a passagem da antropóloga Alana Moraes, que nos diz que não existe outro mundo para se construir. Existem outras relações e modos de vida a se construir nesse mesmo mundo. Obrigado. Olá, meu nome é Thiago Balen e esse artigo é resultado parcial da minha pesquisa de doutorado em andamento, desenvolvida no PROPUR URGS e vinculada ao grupo de pesquisa SNPQ Cidade Contemporânea entre Arte e Filosofia, orientada pelo professor Paulo Belo Reis, com o autor desse artigo, intitulado Cidade Efêmera, Práticas Urbanas Insurgentes. O objetivo do artigo é investigar formas contra-hegemônicas de atuação política na cidade contemporânea. Diante de um quadro de profundas disputas nas cidades, procuramos perceber quais formas de subjetivação política emergem delas. Práticas urbanas insurgentes são modos de viver e experimentar a cidade que refazem espaços urbanos como contraponto à ideia da cidade como um lugar exclusivamente da produção do lucro. São modos não normativos de fazer e usar a cidade. Suas ações são um tipo de ativismo urbano que reivindica o direito à cidade por meio da crítica urbana, expondo dissensos, lutas e desejos de ruptura à pauta da cidade neoliberal e autoproduzindo lugares. A gente percebeu que, ultimamente, talvez inspirado por exemplos do passado e acesso à ideia de direito à cidade, muitos cidadãos têm reinventado sua relação com a cidade e com o urbanismo, se apropriando de espaços urbanos, seja como forma de denúncia social e política, seja com o objetivo de intervir e produzir um espaço que geralmente é temporário. Procuramos explorar, teoricamente, nesse artigo, o que significa exatamente a dimensão política associada à ideia de efêmero. Ou seja, a gente percebeu que a política é vista, nesse caso, como um ato, um gesto, tem caráter performático, reclama por uma demanda urbana que está em desacordo, em conflito ou significa alguma forma de comunicação alternativa e uma espacialização insurgente. O texto é dividido em introdução, mais quatro partes e considerações finais. O primeiro, Polis Política, explora a ideia de política como um ato. O segundo, Espaço Público, Lugar do Dissenso, explora a qualidade dos conflitos na cidade e a ideia de diferença também como uma qualidade do urbano. Cidade, Obra Aberta, explora a ideia de que participar é completar um esquema proposto. Por fim, Cidade, abordagem efêmera, investiga o que significa essa espacialização temporária das ações das práticas urbanas insurgentes. O termo efêmero significa algo que é usado por um período de tempo limitado, que não é permanente, tem a ver com algo provisório, momentâneo. Ele também está associado com caráter instável, criado pela condição de sua impermanência, isto é, a falta de continuidade, e escreve uma natureza sem estabilidade, firmeza ou com algo que determina certa irregularidade. A abordagem efêmera nas práticas urbanas insurgentes tem o objetivo específico de conectar as pessoas com lugares por um determinado período de tempo. As práticas urbanas insurgentes geralmente são atos urbanos subversivos, ou seja, formas de usar o espaço urbano de uma maneira diferente daquelas previstas, geralmente como uma forma de experimentação de outras vocações. Eu desejo a todos uma boa leitura e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Olá, sou Matheus Schwery Pinto, estudante de graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Paraná. Escrevi, em conjunto com a professora da UFPR, Maria Carolina Maziviero, o artigo Curitiba Insurgente do Existir ao Resistir. Nós escolhemos este tema, pois estudar os grupos e as ações insurgentes, nos permite um entendimento maior acerca de nossa sociedade e da organização de nossas cidades, visto que a insurgência é um fenômeno que procurei contra as relações de opressão, tanto política como social e econômica. As insurgências são expressões renovadoras das lutas contemporâneas. No artigo, buscamos analisar as insurgências na cidade de Curitiba, Paraná, com um recorte para a regional matriz, que é a regional central da cidade e onde estão concentrados quase todos os edifícios da administração municipal e estadual, além de ser uma das regionais mais populosas e a que concentra os bairros com maior renda per capita da cidade. Nosso primeiro passo, antes de começar o debate acerca das insurgências em Curitiba, foi entender que, apesar da cidade ser originária no século XVIII, sua projeção nacional e seu crescimento populacional são relativamente novos e estão muito atrelados à força do planejamento urbano institucional comandado pelo IPU. Além disso, antes de começar um estudo sobre a cidade, é preciso ter em mente que Curitiba é uma cidade que utiliza muito do marketing para vender sua imagem. A prefeitura vende para o Brasil e para o mundo a ideia de que Curitiba é uma cidade perfeita, extremamente moderna, desenvolvida e sem nenhum problema. Isso faz com que pare no imaginário das pessoas uma Curitiba que não existe. É importante termos isso em mente antes de começar a estudar sobre a cidade. Nós procuramos, no artigo, mostrar essa outra face da cidade, de uma Curitiba que não está no discurso oficial da prefeitura, nem nas propagandas. Para isso, estudamos algumas das ações e dos grupos insurgentes presentes na capital. O estudo foi feito tanto por pesquisa histórica quanto por pesquisa de campo, através de entrevistas, pesquisa em páginas de redes sociais, grupos de redes sociais e eventos que eram marcados através do Facebook. Dada a variedade de ações insurgentes presentes na regional matriz, nós optamos por separar em três categorias, insurgências fixas, insurgências situacionais e grupos insurgentes. As insurgências fixas são insurgências que já conseguiram disputar e consolidar locais específicos na cidade. As situacionais são insurgências que ocorrem associadas a locais simbólicos, de modo a ressignificá-los. E grupos insurgentes são ações que ocorrem vinculadas à presença de grupos ativistas que inventam e circulam contra discursos para formular novas interpretações de suas identidades, interesses e necessidades. Como local de insurgência fixa está a Sociedade Beneficiente 3 de Maio, com sede na área central de Curitiba. O clube é um marco da resistência negra na cidade e serviu por muito tempo como um importante espaço para debates políticos. Nas insurgências situacionais estão os grandes protestos que aconteceram na cidade ao longo dos últimos anos, como o Elenão, os atos contra os cortes da educação e a passeata contra a intolerância religiosa. Ao estudar historicamente os locais onde aconteceram as insurgências situacionais, também pudemos compreender o simbolismo histórico existente nesses espaços. Por exemplo, o Calçadão da Rua 15, que até hoje é utilizado como um dos principais pontos de encontro para os protestos que acontecem em Curitiba, durante a ditadura civil-militar, foi palco de grandes protestos contra o governo. Já como exemplo de grupo insurgente está o coletivo de mulheres da Tuqueiras, Ela Pode, Ela Vai, que é um bloco carnavalesco formado só por mulheres, que tem como um dos principais objetivos levar as mulheres para a rua para ocuparem os espaços públicos e se mostrarem presentes. Por fim, acho importante ressaltar que os exemplos citados no artigo e comentados aqui por mim no vídeo são só alguns da enorme variedade de atividades insurgentes e grupos insurgentes existem na capital. Entretanto, a análise desses poucos grupos citados já permite um entendimento melhor da dimensão da insurgência em Curitiba e de quais são os grupos insurgentes existentes na capital, além de permitir uma melhor compreensão de quais são os espaços de insurgência situacionais na cidade. O mais recente filme do diretor Adelaide Queiroz, Era Uma Vez Brasília, o enredo central se desenvolve a partir de uma missão espacial, aterrissar na terra e matar o presidente Juscelino Kubitschek no dia da inauguração de Brasília, em 21 de abril de 1960. O conteúdo político de Era Uma Vez Brasília se apresenta na condição periférica de seus personagens e na interpretação do contexto específico de manifestações sociais violentas. Mas o agente acaba por se perder em meio à viagem e chega ao Brasil apenas em 2016, às vésperas do impeachment da presidente Dilma Rousseff e aterrissa em Ceilândia. As provas produzidas deixam claro e inconteste que as acusações contra mim dirigidas são meros pretextos embasados por uma frágil retórica jurídica. O objetivo da análise deste filme é observar o retrato da situação de imobilidade da periferia, onde a população é alocada a grandes distâncias do centro do trabalho e das decisões. A análise se concentra em dois constituintes da paisagem, o som e a infraestrutura, retratados no filme como presença marcante nas cidades periféricas que constituem a Brasília metropolitana. A análise percorre as cenas observando a paisagem, que é totalmente preenchida pelo som, responsável por conduzir a narrativa. A segregação espacial e imobilidade social são retratadas em Aeromóveis Brasília, por meio de um tempo angustiante. Ações vazias dos personagens, um personagem cadeirante que tem acesso reduzido e por uma paisagem sonora incômoda e que reforça a expressão do tempo nessa experiência urbana. Todos os transportes passam por lá, mas os habitantes não saem do lugar. A cidade periférica é retratada como claustro, alienante, distante, imóvel e barulhenta. Adley Queiroz, morador de Ceilândia, retrata as paisagens que conhece cotidianamente e transparece não haver uma distância entre ele e os personagens de seus filmes. Ele fala da mesma posição social que essas figuras ocupam, o que dá o tom de realidade para um filme, mesmo com diversos elementos que levariam a analisá-lo como uma ficção. O filme gera incômodo, mas ao retratar uma situação política grave da posição social que ocupa, conhece bem esse incômodo e o empresta por alguns minutos aos espectadores. O que incomoda é a situação política, é a sensação de imutabilidade, de estar sob contínua vigilância, imobilizado por estruturas demasiado fortes e por uma comunicação restrita numa paisagem claustrofóbica e barulhenta. Eu vejo as coisas aqui. Coisas que ninguém acredita, mas eu vejo. Eu também vejo. Como assim? Passam por cima, faz barulho. Eu vejo tudo. De rocha? O que incomoda no filme é a real sensação de angústia e imobilidade que ele transmite. A exposição do espectador aos problemas periféricos de maneira contínua e vagarosa, quase torturante, somada aos baques da revisitação dos trechos dos discursos políticos, mostram a precariedade vivenciada nas portas da capital idealizada, mas também revelam a fragilidade institucional do país, maculando a imagem de solidez do Congresso Nacional e de Brasília. Por um momento, fundem-se as duas paisagens antagônicas. E a atmosfera idílica atribuída à Brasília é interrompida pela instabilidade do som das sirenes, das bombas e manifestantes, unindo-se no estranhamento e na sensação de imobilidade e potência. Ceilândia é maior do que Brasília. Boa tarde, eu me chamo Matheus Gomes Barbosa e vim apresentar o trabalho Apreensões Urbanas em Territórios Latinos, a teoria da deriva em uma abordagem corpórea na cidade contemporânea, orientada pela professora Emanuela de Felice, da Universidade Federal de Pelotas, universidade da qual faço parte no curso de pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo. Bom, as transformações contínuas do urbanismo precisam ou necessitam ser exploradas a partir com que essa ferramenta de observação consiga observar os fenômenos e forças que agem sobre a cidade. O planejamento urbano, por mais que tente prever o desenvolvimento e compreender a cidade, ele não acompanha a velocidade das modificações do espaço urbano. Pensando nisso, foi proposto algumas metodologias e novos modos de observar a cidade a partir de uma grande reflexão. Por exemplo, Le Ferve menciona a necessidade de uma centralidade lúdica ao observar a cidade em um espaço que viria a substituir as outras centralidades, mas que fosse o marco da sociedade urbana. Nessa imagem, planejada das cidades e a partir da necessidade, foi proposta a metodologia da deriva a caminhada ou a errança, que tem como intenção diagnosticar os nuances do território apoiado no comportamento lúdico construtivo que Le Ferve citava anteriormente, a partir de uma forma lúdica de entendimento desse espaço coletivo, público ou ainda privado. O convite prevê a imprevisibilidade passando o tempo de forma coletiva e apoiado no individualismo da experiência. Com isso, a partir desses novos métodos de observação, de caminhar, da errância, de andar na cidade, pode-se perguntar como o arquiteto urbanista pode ainda acreditar na utopia do planejamento urbano tradicional e como ele mesmo vivencia a cidade. O objetivo geral desse trabalho é discutir a metodologia da deriva a partir da exploração, observação dos espaços e da cartografia. A metodologia, ela parte dos conceitos de Carrere que é ouvir a intuição entrar na condição de tropeço ou da imprevisibilidade com o intuito de observar as frestas e fissuras urbanas utilizando também o método da cartografia. A metodologia também aconteceu nas cidades, o caminhar, a errância, a deriva nas cidades de Pelotas no Brasil em Valparaíso no Chile e em Montevidéu no Uruguai. Os resultados. Bom, a figura 1 traz, principalmente em Pelotas, a diferença entre os bairros de classe alta e dos bairros de classe menos abastados e a localização deles um ao lado do outro fazendo com que haja uma segregação e uma divisão muito forte. A figura 2, por exemplo, mostra as interações dos errantes com a cidade e mostrando que é necessário essa forma lúdica de realização do trabalho. A figura 3 apresenta as produções arquitetônicas, essas diferentes produções em diferentes cidades da América Latina e de como elas se assemelham através das produções em massas, através das produções de conjuntos habitacionais, de vivendas e as suas similaridades. A figura 4 apresenta um pouco da segregação social e da gentrificação aliado às periferias e autoconstruções em diferentes cidades da América Latina como em Pelotas e em Montevidéu. A figura 5 já apresenta um... a... e foi possível com esse trabalho adentrar em cidades e em localizações históricas que tinham como objetivo contar a história das edificações e mostrar o seu grau de deterioração. Conclusões. A proposta da cartografia ela é uma necessidade visto que dá atenção e capta com expressividade e singularidade e individualidade às percepções. É necessário também conhecer novos locais, revisitar lugares já conhecidos com um outro olhar através de um olhar mais simples sem pré-julgamentos para entender também como que as pessoas vivenciam esse ambiente. Recomendo-se que o arquiteto urbaniza realize esse exercício de sair das salas de aula para entrar na cidade e vivenciar a cidade de uma forma lúdica e a partir daí formule a sua concepção. Aqui algumas referências e muito obrigado pela participação e colaboração. deixo meu contato mateusgomesbarbosa.engenharia.gmail.com Obrigado. Meu nome é Aline Gracino Camargo sou mestranda no programa de pós-graduação Projeto Cidade da UFG. O título do artigo é Deriva das Pequenas Existências Urbanas e ele parte do entendimento que as mudanças na compreensão espaço e tempo como fala Harvey em 2001 vão transformar a forma com que indivíduos e coletividades lidam entre si e as relações que eles estabelecem com a cidade contemporânea. Grande parte dessas relações elas vão ser mediadas por uma espetacularização da vida urbana como fala Debord em 2007 em Sociedade do Espetáculo Essa cidade ela vai ter seu crescimento grande parte do seu crescimento gerido pelo mercado imobiliário e como produto é possível notar o surgimento de novos bairros o surgimento de novas centralidades o espraiamento dessa cidade o espraiamento muito irregular ou seja para pontos muito específicos do tecido urbano ao mesmo tempo em que de certa maneira se esquece os centros pioneiros das cidades o objeto de estudo dessa pesquisa é o centro da cidade de Goiânia bom o objetivo do artigo é reconhecer a sensibilidade na cidade e as práticas cotidianas ou seja entender essa relação da cidade e do sujeito na cidade cotidiana como fala desertou em 1994 então o objetivo vai ser evidenciar pequenas existências urbanas na cidade contemporânea e no tecido urbano essas pequenas existências urbanas são um conjunto de elementos processos e indivíduos que eles permanecem no espaço urbano mesmo apesar de todas essas mudanças da velocidade e na contramão dessa espetacularização são usos que fogem do controle do poder são contrausos que vão formar essa cidade que está no entremeio nessa cidade que está sendo vivida diariamente e não sendo simplesmente só mostrada o método parte do estudo bibliográfico da realização da deriva pela pesquisadora no centro de Goiânia a deriva ela surge com o internacional citacionista ela faz parte ela é um instrumento da pesquisa psicogeográfica que vai somar o ambiente geográfico com as experiências e com as emoções de quem passa e de quem lida com esse ambiente geográfico a deriva consiste nessa passagem nessa experimentação do espaço urbano ela não tem um percurso definido ou seja o pesquisador o indivíduo ele segue e ele é levado a partir da sua própria experiência a entender o que está acontecendo por exemplo tem esse mapinha de o que aconteceu na deriva o percurso estimado e as fotos que são grande parte do resultado da deriva e da da demonstração do escaramento do que acontece nesse entremeio ou seja dos praticantes dos objetos dos edifícios de tudo que se mostra como resistência urbana na cidade contemporânea o resultado é o reconhecimento sensível da cidade a partir dos praticantes e demonstrado a partir das fotografias e a conclusão ela é muito mais um incitamento do leitor para convidar o leitor a reconhecer as pequenas existências urbanas a entender a sensibilidade urbana a viver a cidade cotidiana e a realizar a deriva também como forma de resistência urbana e de reconhecimento e de reconhecimento da cidade e de reconhecimento a cidade e de reconhecimento e ao comportamento dito normal foi buscada uma outra forma possível de leitura e questionamento do espaço tendo como estrutura a polaridade entre as pulsões apolínea e dionisíaca trazidas por Nietzsche as pulsões gregas tensionam e expõem potencialidades e fragilidades dos dois mundos o da racionalidade e o da experiência A prática urbana corrente por meio de processos como revitalizações gera espaços homogêneos e espetaculares acreditamos que essa prática idealizada pode estar muitas vezes deslocada da realidade podendo ser identificada como apolínea a arquitetura que se baseia apenas em mapas e formas geométricas acaba excluindo corpos e potencialidades dos lugares nas cidades contemporâneas brasileiras o comportamento das pessoas normas de convivência e a própria intervenção arquitetônica tradicional estabelecem forte relação com esse conceito em apolo a regra restrição imoral são tão significativas que só se pode obter prazer por meio do sofrimento ou da privação o sonho é a referência do artista como um mundo inteligível que é reproduzido pela aparência do mundo terreno a norma padrão que dita a forma de se vestir velocidade do caminhar e o comportamento sério de um modo geral beneficia alguns grupos em relação a outros esses grupos podem ser étnicos raciais de gênero sexualidade cor renda e outros a racionalidade do universo apolíneo é intelectual individual e idealizada a cidade em números exclui o corpo do espaço que resistência a essa lógica Paula Jaque defende que não só a relação entre corpo e cidade mas inclusive a vitalidade e intensidade da vida pública de áreas mais populares podem ajudar a estabelecer outras formas de diagnóstico mais sensíveis esse tipo de experiência não procura se tornar hegemônica mas sim manter uma atenção permanente no espaço público por meio de uma intervenção musical no centro de Florianópolis propomos uma leitura sensível dionisíaca do espaço potente para nutrir os questionamentos quanto aos limites da arquitetura para Bernard Chumi a não necessidade da arquitetura e sua necessária solidão no campo científico joga a definição de volta a ela mesma ou seja se a sociedade não define o espaço da arquitetura os arquitetos devem criar seu campo e o Vamos lá. 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 Uma vez que intervenções artísticas são tratadas como projetos, a ampliação do campo subjetivo relativo aos mesmos aumenta, por conta da participação e construção a partir dos artistas na cidade. Dessa maneira, deve-se batalhar pela dimensão subjetiva nas cidades para que os corpos que ocupam os espaços urbanos não tenham que se submeter a papéis pré-estabelecidos de comportamento e possam, com seus movimentos ímpares, agir de maneira desviante. Muitas das intervenções e ações artísticas desenvolvidas na cidade buscam romper com o uso pré-determinado dos espaços e com a violência cotidiana das cidades contemporâneas. Ao propor outras formas de ocupação e movimento, rompe-se com a violência não só física, mas também simbólica, que está avelada e entranhada no cotidiano da cidade, de acordo com o brejo da Campbell em seu livro Arte para uma cidade sensível. Trago aqui dois exemplos. O primeiro, a intervenção gravate do grupo empresa, que aconteceu na cidade de São Paulo no ano de 2014. Nela, duas pessoas ficam presas por uma corda que se enrola no pescoço, uma diante da outra. A vestimenta do grupo reitera o contexto que está sendo tensionado, o das relações humanas e de trabalho decorrentes do capitalismo financeiro e do mundo contemporâneo. Outro exemplo que também foi considerado violento foi a escultura Titled Ark, de Richard Serra, que foi instalada na Federal Plaza em Nova York na década de 1980. A enorme placa curva de aço cortém cortou a extensão da praça e interferiu abruptamente nos percursos e percepções dos transeuntes e frequentadores do local. Isso gerou uma grande polêmica, uma vez que os caminhantes reclamavam dos problemas decorrentes da obra daquele local, enquanto o artista e seus apoiadores batalhavam para que a obra continuasse ali, uma vez que foi desenvolvida especificamente para aquele local e, ao ser removida, seria destruída. Em 1989, um processo judicial fez com que a obra fosse retirada da Federal Plaza. Para finalizar, é importante ressaltar que, apesar das cidades contemporâneas serem construídas numa lógica que visa o controle dos corpos, desejos e afetos, as vivências centradas no corpo e no espaço urbano possibilitam uma relação mais carnal com os espaços. Embora constituam ações efêmeras, as intervenções aqui apresentadas compõem também o campo da arquitetura. Elas discutem o espaço e as suas relações sociais. A partir delas, os artistas tomam parte na responsabilidade que outrora foi destinada apenas aos arquitetos e urbanistas, de repensar e transformar a cidade e dar ênfase aos distintos ritmos, movimentos e ruínas que a constituem.